Que barulheira foi essa, mano? M7Dog, você ouviu alguma coisa? Tá, atendi. M7Dog tá dormindo. Mano, que barulheira foi essa? O policial games tá viajando. Tá, eu vou lá embaixo pegar uma água. O que é isso? Você quer brincar de esconde-esconde? Pera aí. Sangue? Isso aqui é sangue? Isso aqui é sangue. Mano, não é o que eu tô pensando. Ou será que é? Será que é? A Granny? Meu Deus do céu. Ai, caramba, a vagina tá quebrada. Ótimo. Ótimo. Só o que me faltava. Uma velha psicopata tá na minha casa e eu tô sozinho. Ótimo. Eu vou te encontrar. Ótimo. Nossa. Só o que eu precisava. Ai, acorda, acorda. Isso só pode ser um pesadelo. Só pode ser um pesadelo. Não é possível isso. Ah, agora que eu lembrei. Eu tenho que fazer muito silêncio. Porque... A Granny não vê, mas ela escuta tudo. E bota armadilhas. Ai, meu Deus do céu, porém, tá aqui. Será que ela veio pra cá? Será que ela vai entrar na casa? Ai, ela tá ali, ela tá ali. Tô vendo ela. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus do céu. Nossa, a Granny tá aqui. Então, eu vou pro meu quarto. Espera que eu não venha pro meu quarto. E não vou te armadilha no meu quarto também. Ai, caramba. Acorda, acorda. Só pode ser um sonho. Ai. Ai, a Granny tá aqui. A Granny tá aqui. Meu Deus. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Isso. Ela já foi? Deixa eu ver. Já foi. Ai, caramba. A Granny tá aqui. O que eu faço? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu deixei uma armadilha aqui. Oi. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Tava aqui o colhado. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. Ai, a Granny tá aqui. Ai, a Granny tá aqui. Eu tô vendo ela pela janela. Será que a Granny foi pra cá? Ai, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Tem que me esconder aqui. Ela tá descendo? Pra onde ela tá indo? Na direção do meu carro. Tem o quê? Ela roubou meu carro? Ei, volta aqui com o meu carro. Cadê meu carro? Vote, mano. A Granny roubou meu carro. Eu vou te gravar. Tá. Aqui, meu carro. Nossa. Bateu bonito o meu carro, hein? Será que eu ganhei agora e fui pra floresta? Será que ela foi embora? Deixa eu pegar meu carro. Ô, porra, tá olhando o quê? Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Tá, eu tô voltando. Vou estacionar bem aqui. Será que a Granny foi embora, mano? Já tá literalmente de madrugada. Legal, porra. Tá tentando olhar minha casa? Tenta a sorte. Verdilha. Tá, tá voltando lá pra cima. Lá pro meu quarto. Meu Deus, outra armadilha. Beleza, eu vou entrar aqui no meu quarto. Eu vou voltar. Armadilha. E sangue. Imagina uma quebrada. Beleza, Granny. Você vai voltar. Mas quando você voltar, eu vou estar... Eu vou estar... Eu vou estar... Amém. Amém.